O seminário que foi aberto pelo governador reuniu secretários de Estado, economistas e consultores internacionais no Hotel Plaza São Rafael. O objetivo foi o de analisar a atual ordem econômica em nível local e global, com base na experiência brasileira e europeia de governança. Na abertura, Tarso Genro criticou a subordinação dos países pobres à política internacional e destacou a forma como o Rio Grande do Sul quer ser inserido na globalização. Hoje, na Grécia, estão demitindo 30 mil servidores. Esses 30 mil servidores equivalem aqui a mais do que o contingente da nossa Brigada Militar, para que vocês tenham uma ideia. Nós estamos contratando, melhorando os salários dos professores, da polícia e estamos atraindo investimentos em cima de um ambiente de paz social, de negociação, de consertação política. Na palestra, o vice-presidente da Fundação Alternativas fez duras críticas ao modelo econômico vigente no mundo. Nicolás Sartórios defendeu um sistema que não penalize os países pobres, mas que dê sustentação política e econômica para que cresçam de forma igualitária. Esta globalização não nos gosta. E creemos que é possível ir em outra direção, mais democrática, mais igualitária, mais justa, mais sostenível. Quem tem que dirigir o processo é a política, não a economia.